Discussões onde os candidatos expõem suas ideias. Desde a redemocratização do Brasil, momentos marcantes fizeram história nesses embates televisivos. Em 1982, a TVS transmitiu o primeiro debate ao vivo na televisão em 18 anos. Os candidatos a governador de São Paulo, Franco Montoro, do PMDB, e Reinaldo de Barros, do PDS, se agrediram verbalmente. Não perca a calma, porque já perdeu a razão. Trabalhei, trabalho, só tenho remuneração do meu trabalho. Eu lamento o nível da pergunta. Isso não tem o maior interesse para o candidato a governador de São Paulo. Segundo, eu tinha que declarar. Cale a boca. Cale a boca. Em 1989, a primeira eleição direta para presidente tinha 22 candidatos. Os debates foram além das agressões entre Leonel Brizola e Paulo Maluf. No segundo turno, o líder nas pesquisas, Fernando Collor de Melo, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participaram de dois debates. Polêmicos ou não, os debates têm uma função importante no processo eleitoral democrático. E hoje, uma parceria entre três grandes órgãos de comunicação vai oferecer ao eleitor paulistano uma rara oportunidade de comparar e escolher aquele que irá governar a cidade nos próximos quatro anos. O jornal Estado de São Paulo traz o peso de sua credibilidade, construída em mais de um século de jornalismo em defesa da democracia. A TV Cultura, uma emissora pública que tem como missão educar, entreter e formar, construiu uma tradição de bom jornalismo. O YouTube, o maior portal de vídeos do mundo, incorporou uma nova tecnologia, o Hangout, que permite reunir em videoconferência vários internautas, como veremos neste debate. Boa noite, a partir de agora você vai participar do debate Estadão, TV Cultura e YouTube, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estão presentes aqui no auditório do Teatro Franco Zampari os candidatos Levi Fidelix, do PRTB, José Serra, do PSDB, Fernando Haddad, do PT, Gabriel Chalita, do PMDB, Soninha Francine, do PPS, Paulinho da Força, do PDT, Carlos Gianazzi, do PSOL e Celso Russomano, do PRB. O debate é transmitido simultaneamente pela TV Cultura, pela rádio Estadão ESPN, pelo YouTube e pelos portais estadão.com.br e cmais.com.br. Vamos às regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, o mediador fará uma pergunta única a todos os candidatos, resposta de um minuto. Em seguida, cada candidato responderá a uma pergunta enviada por eleitores pelo YouTube. Um sorteio definirá quem irá responder. Bom, então sou eu que vou fazer a primeira pergunta para todos os candidatos. É meio difícil, porque tem que ser muito amplo. Mas eu gostaria de saber de cada um de vocês o que pensa da trajetória política, do perfil profissional e da personalidade pública do candidato Celso Russomano. E tentar explicar por que ele está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Agora é, então, o candidato Levi Fidelix que faz a primeira resposta. Muito boa noite a todos. A pergunta, naturalmente, ela envolve questões de cunho pessoal. Mas eu vou tentar interpretar aqui, em nome da população, em nome do povo, essa trajetória meteórica, essa performance, naturalmente, um pouco assustadora para todos. E saber dele, já que a pergunta é dirigida a ele, o que ele atribui, neste momento, a essa sua ascendência, se essa ascendência não pode, do mesmo jeito que sobe, descer muito rápido. E se ele está realmente preparado para dirigir uma cidade que tem, realmente, muito o que fazer e com tão pouco orçamento. Agora é o candidato José Serra, pela ordem do sorteio previamente feito. Ele só tem um minuto. Olha, não me sinto à vontade para analisar a trajetória de um candidato com o qual eu estou disputando, juntamente com os demais candidatos. Não seria uma opinião com a devida distância a esse respeito. Em todo caso, o que eu quero deixar bem claro é que a eleição ainda está longe. Ainda nós temos vários dias, semanas, muita coisa vai acontecer, coisas que o candidato tem proposto vão ser analisadas, em última análise, da mesma maneira que a sua biografia. Eu, aliás, acho que, numa campanha, deve-se analisar propostas, diagnósticos e biografia passada, sim. Isso também é extremamente relevante. Então, nós vamos ter tempo daqui até lá, eu espero, para que tudo isso seja debatido. Não só a respeito dele, mas como também a respeito dos outros candidatos e também de mim próprio. Obrigado. Agora, Fernando Haddad, pelo sorteio, um minuto. Eu gostaria de dar o meu boa noite aos telespectadores, agradecer a oportunidade desse debate, dizer que a pergunta realmente, como disse o candidato Zé Serra, ela tem um pressuposto de que as coisas não vão evoluir ao longo das próximas semanas. E, na minha opinião, uma grande parte do eleitorado de São Paulo ainda está apática em relação às eleições, pelo menos assim que eu sinto nas ruas. E deverá se informar sobre as propostas dos candidatos nos próximos dias. No que me desrespeito, eu penso que há um sentimento de mudança na cidade de São Paulo. Nós temos uma administração mal avaliada pelos cidadãos de São Paulo, pelos moradores da cidade, e que estão em busca de uma alternativa de mudança. E farão a mudança, com toda a segurança, escolhendo a melhor alternativa. Essa é a nossa crença, e por isso que a nossa atuação tem sido a de oferecer propostas em um plano consistente de governo para a cidade de São Paulo. Agora, Gabriel Chalita. Boa noite a você que nos acompanha, que nos dá o privilégio de conversar com você nessa noite sobre propostas para governar uma das cidades mais ricas do mundo. São Paulo está entre as dez cidades mais ricas do mundo. Uma cidade cheia de desafios, uma cidade que é rica e pobre ao mesmo tempo, que tem uma parte muito bem desenvolvida e uma parte muito carente, por uma gestão que não consegue atender a população que mais precisa. Eu concordo com os meus amigos debatedores aqui. O eleitor não definiu nada ainda. Se pesquisa ganhar essa eleição, não precisaria do dia da eleição. É no dia da eleição que a pessoa vai com consciência, sabendo que, dependendo do voto dela, ela pode melhorar a cidade em que ela vive ou ela pode piorar a cidade em que ela vive. Dependendo do voto dela, ela pode arrumar a casa, arrumar as coisas. O nosso lema é colocar São Paulo em primeiro lugar, não é colocar um partido em primeiro lugar, não é colocar um projeto pessoal em primeiro lugar. E muita coisa vai acontecer até o dia das eleições ainda. Obrigado. Agora, Soninha ou Francine, por favor. Boa noite. Respondendo sobre o Russomano, afinal de contas foi essa a pergunta. O Russomano teve uma exposição muito grande em TV aberta ao longo de muitos anos, portanto já era bastante conhecido. E essa exposição consagrou a imagem dele como o grande paladino do consumidor, defensor dos direitos do consumidor. E os cidadãos identificam a necessidade de alguém com esse perfil na política, alguém que realmente os defenda de todas as iniquidades. E porque ele foi subestimado pelos demais candidatos, ele também se viu livre da troca de acusações e farpas que normalmente acontecem na campanha, que devem acontecer um pouco mais agora, concordando ou não com elas. Então o Russomano cresceu, lógico, não me surpreendeu nem um pouco. A se julgar pelas pesquisas agora, no segundo turno terá Haddad ou Serra como adversário, mas vai ser muito difícil o eleitor da Haddad votar no Serra e do Serra votar na Haddad. Então desculpa, Russomano, mas acho que eu tenho mais chances contra você. Obrigado. Agora, Paulinho da Força, por favor. Quero cumprimentar a TV Cultura, o Estadão, o YouTube, cumprimentar o Mário e cumprimentar também até cada um dos telespectadores. Embora eu ache estranha a pergunta, mas surge aqui logo de cara uma oportunidade. para eu perguntar aqui algumas coisas para o Russomano. Eu, como deputado e defensor dos interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional, Russomano, e você vai ser o último aqui a responder, você vai ter oportunidade de explicar. Porque todos os projetos de interesse do povo pobre no Congresso Nacional você votou contra. Você votou, por exemplo, a favor do fator previdenciário que prejudica milhares de aposentados. Você votou. Todos os projetos de interesse dos trabalhadores do setor público, você votou a favor para tirar os direitos dos trabalhadores do setor público. Você votou recentemente para manter o fator previdenciário. Então, eu não entendo como é que uma pessoa que faz o que você faz, parece que tem duas caras, uma que fala para os pobres e outra que tira os direitos dos pobres. Agora é Carlos Janazzi, do PSOL. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a TV Cultura, o Grupo Estário e o YouTube. E quero dizer que eu concordo aqui com o Vladimir Safatri, professor da USP, um grande historiador, quando ele diz que o Celso Russomano nada mais é do que um filho bastardo do lulopetismo e também do populismo conservador de São Paulo. Eu acrescento ainda mais alguns aspectos, classificando o Celso Russomano também como o produto da falência do rebaixamento político que nós estamos vivendo. O rebaixamento político que foi promovido pelo PSDB, pelo PT e pelos seus partidos aliados. Então, nós estamos nesse final de linha, nesse momento. Nós temos o Celso Russomano, que tem propostas altamente duvidosas, como verticalização de creches, que é um verdadeiro absurdo, uma proposta antipedagógica. O Celso Russomano disse outro dia que era contra as terceirizações, mas depois se reuniu com empresários do setor e voltou atrás. Então, não entendo. Eu acho que o Vladimir Safatri tem razão. Obrigado. Por fim, o último candidato definido por sorteio a falar, Celso Russomano. Bom, eu quero, em primeiro lugar, dizer boa noite a todos os internautas, aqueles que estão assistindo pela TV Cultura. Quero parabenizar a cultura, o Estadão, o YouTube, pelo debate, isso promove a democracia. Dizer que eu não vou baixar o nível, que eu recebo com muito carinho e com muita simplicidade as intenções de votos, mas a eleição não está a ganha ainda. Quero aproveitar o ensejo para responder ao Paulinho de que ele está muito mal informado sobre minhas votações, mas que as pessoas não duvidam do meu caráter e sabem quem eu sou. Com relação à colocação do Genásio, eu queria dizer para ele que existem duas creches verticais em São Paulo. Uma em Taipas, que é tocada pelos jesuítas, e a outra que é administração direta, em Pirituba, com rampas, como são todas as creches particulares. Obrigado. Agora, os eleitores puderam fazer perguntas aos candidatos pela internet, através do YouTube, que é a maior plataforma de vídeos da internet. Oito perguntas, uma para candidato, foram selecionadas pelo jornalista do Grupo Estado. Vamos acompanhar a primeira pergunta de um internauta. Boa noite, candidatos. No ano passado, São Paulo teve 69 favelas incendiadas. Neste ano, são 32 favelas. Existiu um programa de segurança contra incêndios que foi desativado. Gostaria de saber, efetivamente, qual é a proposta dos senhores para sanar esse problema em São Paulo. Boa noite. Boa noite. O candidato que irá responder será sorteado por mim agora. Paulinho, da Força, a pergunta, qual a proposta para sanar os incêndios nas favelas de São Paulo? Primeiro, queria dizer, Rousseau Mano, que não estou enganado, não. Eu pedi para o Diap fazer um levantamento das suas votações e você votou, em 99, você votou a favor do fator previdenciário que tira 40% do salário de todos os aposentados. Você votou a favor do projeto que aumentou em 11% a contribuição dos inativos de todos os funcionários públicos, estadual, municipal e federal. E você votou também a favor do comércio, do fim do comércio, votou contra o fim do comércio aos domingos. Portanto, os trabalhadores do comércio que vivem te abraçando hoje têm que saber que estão trabalhando aos domingos por causa de sua culpa. Para resolver o problema da moradia em São Paulo, o problema não é só das favelas que estão pegando fogo. Nós precisaríamos ter um grande programa de moradia. Eu pretendo, por exemplo, nos terrenos que ainda tem em São Paulo, construir moradias populares, para espalhar essas moradias populares para São Paulo. Pretendo também fazer um programa de regularização dos imóveis em São Paulo, não só dos terrenos que estão abandonados, como também dos terrenos que foram invadidos, que foram ocupados, mas fazer um programa de regularização dos terrenos e fazer também um programa de regularização da moradia, fazer com que as pessoas possam ter a sua casa definitivamente. E eu faria um programa junto com o Ministério Público, junto com a Justiça, e daria o título de propriedade na mão da mulher trabalhadora. E, com isso, nós poderíamos melhorar essa cidade, além de fazer uma linha de crédito para poder fazer com que as pessoas pudessem melhorar suas casas, pintar, rebocar, enfim, fazer um grande programa de moradia para São Paulo. Vamos à próxima pergunta dos eleitores via internet. Esta é a represa do Guarapiranga. A minha pergunta para os candidatos, o que será garantido em termos de limpeza da água e do entorno da represa e de todos os mananciais aqui em São Paulo? Agora vamos sortear para ver quem responde. É, Carlos Janás, e a pergunta, o que será feito para garantir a limpeza dos mananciais de São Paulo? Um minuto e meio para a resposta. Olha, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu nasci naquela região da represa Guarapiranga e da represa Billings também. Quando eu era criança, eu nadava nas duas represas. Conheço profundamente as duas represas, a bacia da represa Billings e a bacia da represa Guarapiranga. E acompanhei todo o processo de degradação promovido pelos loteamentos clandestinos, pela especulação imobiliária e, sobretudo, pela poluição das duas represas, das duas bacias. Então, nós propomos um amplo processo de saneamento básico naquela região, que não existe, a Sabesp é omissa naquela região, não há tratamento do esgoto, não há um projeto ali. Nós temos mais de 20 córregos despejando o esgoto a céu aberto na represa Guarapiranga, que abastece 25% da cidade de São Paulo. Nós estamos tomando uma água contaminada na cidade de São Paulo. É muito grave o que vem acontecendo. Então, nós, através da Prefeitura, vamos pressionar a Sabesp, vamos investir na recuperação das duas bacias, da Billings e da Guarapiranga, porque é inconcebível a omissão histórica do poder público, tanto do Estado como da Prefeitura, e, sobretudo, do loteamento clandestino que foi feito ali, com a permissão da Prefeitura de São Paulo, nas suas mais diversas administrações. Nós, inclusive, propomos a punição rigorosa para as pessoas que permitiram a ocupação irregular pelos especuladores imobiliários das duas represas. Obrigado. Vamos à terceira pergunta de eleitores selecionada para este debate. Esta pergunta foi formulada por um portador de deficiência auditiva e foi feita na linguagem de Libras. Por favor, prestem atenção. e aí o Agora vamos fazer o sorteio para ver quem responde. É o candidato Celso Russomano e a pergunta, o que ele pretende fazer para incorporar a cultura surda e a língua dos surdos, a Libras? Por gentileza, qual é o nome da pessoa que pergunta, você sabe? Não sei, não. Tauã? Tauã. Tauã, eu fui durante anos relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional. Ouvi todas as entidades de pessoas com deficiência. Fiz um trabalho maravilhoso para que a acessibilidade de todos existisse. Está amparado no Estatuto, pronto para ser votado no plenário do Congresso Nacional. Já pedi várias vezes ao presidente da Câmara que colocasse em votação pela importância disso. Lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência estão as apenações na esfera civil e na esfera criminal para aqueles que não cumprem a legislação. Nós temos muitas leis no Brasil de acessibilidade, inclusive para os surdos. Ocorre que ninguém cumpre. Não cumpre porque não existe apenação. Eu cuidei para que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tivesse apenação, tanto para os órgãos públicos e seus gestores, assim como para a iniciativa privada. Talvez dessa forma a gente consiga que todos os deficientes, não só os deficientes auditivos, mas todos os deficientes sejam respeitados no nosso país. Eu espero que o mais rápido possível seja aprovado. Aqui na Prefeitura nós vamos fazer da maneira certa, com certeza absoluta. Vamos agora à quarta pergunta, selecionada entre aquelas enviadas pelos eleitores ao YouTube. Olá, boa noite. Obrigado por colocarem minha pergunta no ar. O meu nome é Nilton Pereira. Eu gostaria de saber do candidato, qual é o orçamento previsto para a campanha dele e quem a está financiando e por que está financiando. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, obrigado a todos. Vamos agora ao solteio. O candidato Fernando Haddad, o Nilton quer saber qual é o orçamento da campanha, quem a está financiando e por que. Bem, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela não prevê, infelizmente, o financiamento público de campanha, o que, no meu entendimento, seria a melhor reforma política que o Brasil poderia realizar. Na minha opinião, se nós garantíssemos no orçamento público, financiamento isonômico para cada candidato, de maneira a respeitar a sua força política no Congresso Nacional, nós teremos condição de promover um debate muito mais qualificado no nosso país do que a maneira como é feita hoje, basicamente por financiamento privado. A previsão da minha campanha junto à Justiça Eleitoral é de R$ 90 milhões, um orçamento elevado, mas, se comparado aos dos demais candidatos, vocês vão verificar que não é o maior. E ela está aberta pela legislação a qualquer financiador, qualquer cidadão, seja indivíduo, seja uma empresa, na forma da lei, ela pode financiar uma campanha eleitoral. Eu entendo que as pessoas procuram financiar mais de uma campanha. Em geral, as empresas financiam mais de uma campanha e tendem a financiar os projetos que venham trazer mais crescimento e desenvolvimento para a cidade de São Paulo. Eu penso que, nesse momento, todas as campanhas vivem um problema de subfinanciamento, não vão atingir o limite estabelecido, mas o financiamento privado, desde que dentro da lei, é bem-vindo. Obrigado. Vamos a mais uma pergunta dos eleitores de São Paulo, enviada pela internet. Sou morador de condomínio em São Paulo. Tenho carro particular, mas uso o transporte público todos os dias para ir trabalhar. Ônibus e metrô. Já notei que sou um dos poucos que faz isso onde moro. 90% dos moradores do condomínio fazem uso do carro particular. Entendi que não é à toa que o trânsito em São Paulo está tão caótico. A minha pergunta é, os senhores candidatos julgam ser possível melhorar o transporte público em São Paulo sem restringir ainda mais o uso do carro particular, isto é, do transporte individual? Obrigado e bom debate. Obrigado e bom debate. Vamos agora ao sorteio. E quem vai responder é o candidato Levi Fidelis, a pergunta de Renato, que quer saber se é possível melhorar o transporte público sem restringir o uso do carro particular. Muito obrigado pela pergunta. Como todo mundo pode ver, a estrela está lá em cima. E a sorte sempre me contempla, não é à toa, hein? O povo está aí e me quer prefeito mesmo. Chuta uma bola para fora e ela cai nos meus pés. Mas vamos lá. Você está correto. São Paulo, há muitos anos, vive realmente as agruras do transporte público com pouca qualidade. As pessoas andam de ônibus em São Paulo, quatro metros, um metro cada quatro pessoas. Os metrôs muito cheios. Felizmente, os governos recentemente estadual e federal e municipal têm dado um jeitinho fazendo aqui outras alternativas que não sejam o metrô ou seja o aerotrem, monotrilho. É a mesma coisa, todo mundo sabe. Mas realmente nós temos que buscar outras alternativas, dentre as quais reduzir especialmente as tarifas de táxi. Hoje são muito poucas em São Paulo, são apenas 35 mil, deveríamos ser mais de 50 mil. Os ônibus realmente deveríamos ter muito mais ônibus, especialmente em corredores. E baixarmos os preços, meu amigo, das tarifas de três reais, no mínimo para dois reais. E eu, sendo prefeito de São Paulo, vou exatamente buscar essa alternativa, reduzindo o preço das tarifas, comprando diretamente os combustíveis da Petrobras, porque não teremos os impostos das empresas privadas. É isso aí. Obrigado. Eu peço à plateia que não se exalte muito, apesar de ser difícil algumas vezes. Agora, a sexta pergunta dos internautas, que foram escolhidos pelos jornalistas do Estadão. Uma das coisas que mais me chamam a atenção na cidade de São Paulo é o estado lastimável de suas calçadas. Estimular que o paulistano caminhe as ruas pode trazer uma série de benefícios para a nossa cidade. Então, eu gostaria de saber de você, candidato, quais são suas propostas e ações concretas para que, ao final do seu mandato, nós tenhamos boas calçadas, como as da Rua Oscar Freire, em todos os outros bairros da nossa cidade, garantindo conforto e acessibilidade a todos os habitantes. Vamos agora ao solteio. E quem responde é o candidato José Serra. O que ele pode fazer para melhorar as calçadas de São Paulo? Olha, essa é uma pergunta muito oportuna. As calçadas são um problema muito sério em São Paulo. E eu diria que boa parte do problema decorre de uma questão institucional legal, que os responsáveis pelas calçadas são os próprios moradores, não é a prefeitura diretamente. Recentemente se aprovou uma lei que permite, inclusive, a prefeitura, multar quando o morador não estiver cuidando adequadamente da sua calçada. Mas eu creio que isso não é suficiente, não basta e acaba não resolvendo. Eu creio que a prefeitura deve assumir a construção de calçadas em certas circunstâncias e aí passar a conta para o morador, coisa que sairá, evidentemente, mais em conta. É possível se fazer um programa aqui em São Paulo de 3 mil quilômetros ao longo de quatro anos. 3 mil quilômetros de calçada, numa forma econômica, numa forma decente, funcional, tem que ser coisa simples, não ficar reinventando a roda de pastilhas, ladrilhos, etc. Mas fazer algo prático e que possa melhorar essa qualidade em nome, não apenas de pessoas idosas, que são as que mais sofrem. Mas, com frequência, as calçadas vitimam gente de todas as idades. Em alguns lugares são realmente perigosas. Precisa ter uma ação determinada e nós vamos fazer isso. Está certo, obrigado. Vamos à próxima pergunta deste bloco do debate, reservado para os internautas. Internautas. Sou morador da região periférica de Pirituba. E uma das questões que mais nos afeta aqui é quando o assunto se chama segurança. Nós temos que viver com muros altos, grades, cercas elétricas, enfim, todo aparato para que nós possamos nos proteger das mãos dos bandidos. Minha pergunta é, quais são as propostas dos senhores na questão da segurança para que nós, moradores das regiões periféricas de São Paulo, deixemos de viver atrás das grades? Vamos ao solteio. Gabriel Chalita, que deverá falar suas propostas, caso seja eleito prefeito, para a questão da segurança no âmbito municipal. Uma questão é trabalhar junto com o governo estadual, trabalhar junto com o governo federal. A gente apoia a operação delegada, ela pode ser ampliada para a polícia civil também. É preciso unir esforços, não dá para jogar responsabilidade numa área ou em outra área. Nós pretendemos desenvolver em São Paulo uma central chamada Olho Vivo, que é uma central de monitoramento 24 horas por dia, em que vários órgãos, governo federal, estadual, municipal, possam trabalhar juntos, como eu mostrei no programa de hoje, lá no Rio de Janeiro. Isso vai ser uma grande conquista, porque quando nós monitorarmos a cidade, nós vamos dar mais segurança a essa cidade. A outra questão é iluminar a cidade de São Paulo. A gente precisa iluminar a cidade. Uma cidade iluminada, ela já faz com que as pessoas tenham a sensação de segurança. Isso é fundamental. Uma cidade bem cuidada. Há um conceito de que a violência, ela prospera no caos. E a gente não pode permitir que esse caos da cidade de São Paulo continue. Uma outra questão é valorizar a guarda civil metropolitana, valorizar, respeitar, com melhores salários, aumentar. No nosso plano, a gente pretende passar para 15 mil homens da guarda civil e transformá-los em guarda de bairro, para que a população possa ter um vínculo com esse policial. E a outra coisa é investir muito em prevenção. Em prevenção se investe com escolas de tempo integral, com programas de cultura, com programas de esporte. Se a gente não quer ter trabalho com jovem, é preciso dar trabalho para ele. É uma decisão política, de fato, resolver o problema da violência na cidade de São Paulo. E nós vamos fazer isso. E fechando este bloco, a última pergunta selecionada entre aquelas enviadas pelos eleitores para o site do YouTube. O que o senhor considera, em relação às administrações passadas, válido para dar continuidade na sua administração? Quais seriam os planos e projetos de administrações passadas que o senhor colocaria em prática ou daria continuidade? Vamos ao sorteio, meus dons de profeta. Dizem que a Solinha vai ser sorteada. E lá, Solinha. Acertou. Quais os planos e projetos de administrações passadas que continuarão na sua gestão? Bom, a Marta se destacou, fala muito disso, por ter implantado os corredores de ônibus. A gente precisa continuar implantando, inclusive fazer os que já existem funcionar muito melhor. Hoje o corredor acaba sendo um congestionamento de ônibus. Você tem dez veículos, um atrás do outro, bem devagar. Esse era só o primeiro passo na implantação. O segundo passo é fazer com que um ônibus de grande capacidade circule, com intervalos superregulares, a cada três minutos, digamos, que as pessoas paguem a passagem. Já quando elas chegam ao ponto de ônibus, assim, quando o ônibus encosta, todas as portas podem abrir e fechar para desembarque. Então, isso vai fazer o ônibus muito melhor, mais previsível, mais confortável e vai responder também a pergunta ali do rapaz do Tato a Pé. Dá para melhorar, sim, o sistema de transporte coletivo sem grandes investimentos, a um custo muito menor, muito mais rápido do que o investimento em metrô, por exemplo. A gestão do Serra avançou bastante, por exemplo, na implantação de um sistema cicloviário. Ainda é muito incipiente, mas muita coisa foi feita. A integração das bicicletas com os meios de transporte coletivo, por exemplo, melhorou muito. Antes você tinha um ou outro bicicletário operado por particular, por iniciativa dele, na estação da CPTM em São Miguel. E hoje você tem várias possibilidades de integração da bicicleta com o transporte coletivo, mas é lógico que ainda falta muito mais nesse setor também. Os planos cicloviários precisam ser feitos para cada região da cidade. E também sem muito dinheiro, sem muita demora, é possível fazer grandes mudanças. Obrigado. Nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. Voltamos já com os candidatos a prefeito de São Paulo. E no próximo bloco, confronto direto entre os candidatos. Fique aí. O debate Estadão, TV Cultura e YouTube volta em instantes. Fique aí. Fique aí.